Oi galera, oi galera, nós estamos aqui de novo no vídeo do Micael, então chega a fazer clicando no joinha aqui pra participar com a galera no Facebook, no rádio, no Facebook e também no Youtube. Então, eu tenho esse amaranha grande aqui, se você pedir, corre pra papai e mamãe comprar esse amaranha aqui, é tão forte, se cair no seu pé já dói, você vai lá no meu hospital.